Marduk, uma das divindades mais importantes da mitologia mesopotâmica, apesar de sua origem suméria, foi na Babilônia que ele alcançou sua glória se tornando patrono da poderosa Babilônia, onde era considerado o rei dos deuses. Sua relevância cresceu juntamente com a importância política, econômica e militar da civilização babilônica, especialmente sob o reinado de Hammurabi. Marduk era um deus ligado às tempestades e um guerreiro divino que presidia a justiça, a compaixão e a cura. O deus era filho de Enki, o deus da sabedoria, que também era associado à água fresca. Marduk é frequentemente retratado como um homem em vestes reais e nas artes também é representado com asas em suas costas. Marduk é o pai de Nabu, o deus babilônico da sabedoria e Tamuz, um deus da fertilidade que protegia os pastores. Os reis da Síria e da Pérsia também honraram Marduk e Zarpanitu, que era sua consorte. Marduk era frequentemente representado com atributos de realeza e poder, com um cetro e um trono. Ele também era associado a símbolos de julgamento e justiça, refletindo seu papel como legislador supremo. Sua conexão com a magia e o conhecimento é herdada de seu pai. A história mais famosa de Marduk é narrada no poema épico Enuma Elish, que descreve a origem do mundo conforme a mitologia babilônica. Nessa narrativa, Marduk é retratado como um herói poderoso que derrota Tiamat, a deusa do caos e das águas salgadas. Após sua vitória, ele cria o mundo a partir do corpo de Tiamat e estabelece a ordem e as leis do cosmos, refletindo o papel da Babilônia como centro de civilização e ordem. Depois de conquistar o monstro do caos primordial Tiamat, ele se tornou o senhor dos deuses do céu e da terra. Toda a natureza, incluindo a humanidade, devia sua existência a ele. O destino dos reinos e súditos estava em suas mãos. O animal sagrado de Marduk era o muxuxu, uma espécie de dragão da mitologia mesopotâmia. O muxuxu simbolizava tanto a proteção quanto o poder destrutivo. Como um guardião, ele protege espaços sagrados, mas também possui atributos ameaçadores. A influência de Marduk continuou mesmo após a queda da Babilônia, com sua figura sendo incorporada em outras culturas e religiões, tornando Marduk uma das divindades mais conhecidas das mitologias do Oriente Médio.